Veja, dá muita confusão nisso aí. O pessoal vai pra internet e vê lá roupa de natação, surf e mergulho. Qual é a diferença? Cuidado, pra você não comprar a roupa errada. Sim, neoprene é uma borracha e é tudo igual. Borracha de natação, surf e mergulho é uma borracha só. Não tem neoprene e borracha não. Neoprene é uma borracha. Porém, o neoprene rasga com facilidade. Por isso se optou nas roupas de surf e mergulho, colocar o material sobre ele. Colocar um nylon, uma poliamida, um material que protegesse essa borracha. Tanto por dentro do traje da roupa, quanto por fora. Pra não rasgar. Porém, esse material é áspero e muitas vezes menos elástico que a borracha. E isso não é legal na natação. Na natação você quer uma roupa que não cause arrasto na água. Que não cause resistência na água. Então o que fizeram? Tiraram esse nylon, essa poliamida, esse material da parte de fora da borracha. A borracha então fica aparente. Por isso a roupa de natação tem aquele aspecto de borracha. O material é o mesmo, mas agora ela está sem a proteção. E rasga mais fácil. Por isso a gente tem que ter mais cuidado com as roupas de natação. Com unha, não pode sentar num lugar que seja áspero pra não rasgar. Em compensação, você vai eliminar esse problema da resistência, do arrasto com a água. Você ganha também elasticidade. Então na hora de você comprar uma roupa específica pra natação, você quer mais elasticidade, pra ter mais movimentação. E você quer menos arrasto. Então converse lá com o teu vendedor pra saber se essa roupa é uma roupa específica de natação, se ela é pele lisa ou smooth skin. Ela normalmente vai ter esse aspecto emborrachado, até às vezes brilhoso, diferente das roupas de surf, como você está vendo na tela aí. Então vamos escolher certo pra não ter problema aí com a sua roupa na hora de nadar. Então vamos lá.